E aí galera, bem-vindo a mais um Rock Não Acabou. Eu sou o Jonas Pagé. E eu sou o Luciano Leste. E hoje vamos falar de... Vamos falar de Axé Rio. Então, solta a vinheta! Tchau! Vamos falar um pouquinho do Rock Rio. Falar aqui as curiosidades, a história e por que esse festival aconteceu justamente no Brasil, onde não tinha histórico pra Rock, né? Ainda não tem costume de ser um país roqueiro. E não deixa de ser um show pra homenagear o Rock nacional e internacional, né? O Rock Rio foi um festival idealizado pelo empresário, publicitário, jornalista Roberto Medina. Quando você vai ver Roberto Medina, você puxa o pai dele, Abraham Medina. Os dois são judeus, empresário, bastante importante do lado das rádios, né? E que tinha um sonho de fazer um grande festival no Rio de Janeiro, chamar Atenção do Mundo para o Brasil. Não era especificamente de Rock, mas era um sonho do pai do Roberto Medina. Vamos dizer que é o avô do Rock Rio. E o pai do Rock Rio, que é o Roberto Medina, pegou esse sonho do pai dele que desde 1950 ele tinha essa idealização, juntou com o lado do Rock e ele juntou dentro de uma cidade bastante turística, né? Que é o Rio de Janeiro. E aí o nome chamou atenção, foram bandas top e tava muito popular o Rock nessa época. As bandas daqui do Brasil, que não foi muitas, foi mais a música popular brasileira, também foi chamada pra... Entendeu? Porque não tinha, não tinha nem expectativa que o Rock Rio seria algo de sucesso. O Rock Rio desde o começo tinha parte Rock e tinha parte popular brasileira. Isso, era só pra encher. Só que a questão é que naquela época a parte popular brasileira seria uma coisa mais elaborada. É, com o senso de karate e atitude. É. Não acho que falava besteira, mas era uma besteira com atitude. Hoje não tem, né? Hoje tava no fluxo, parece que ela não vinha no pau. Sabe o que ela quer? Pau, pau, pau ela quer pau. Tão ficando com raro, pau. Teve 16 edições, 5 delas no Brasil, então vamos dizer assim, né? Então não é mais um Rock, não é um festival 100% nacional. Não é Rock Rio. É Rock Rio, era pra ser no Rio, né? Isso. Era pra ser Rock Rio, Rock... Não, Rock Rio. Rock Rio, aí, Rock nem boa. Só que não é. Então, daqui a pouco, não tem também Rock, né? Só falta isso. Não tem Rock. Não tem Rock. Bota aí a risada de Casa Aberta. Não vamos falar de todos os países, não. Vamos falar só do Brasil. A primeira delas foi a chamada Cidade do Rock, que foi especificamente 11 de janeiro de 85, um dos shows que teve mais público do Rock Rio, foi a primeira edição, é claro, o primeiro dia, que teve quase 500 mil pessoas pra assistir Freddie Mercury e a banda Queen. A banda Queen, Iron Man, Wattsnake, Ozzy Osmo, que foi aí onde surgiu a palavra Metaleiros, Scorpio, Barão Vermelho, que era com Cazuza e SBC. Foi muito massa, né? Como a gente já falou, o Brasil não tinha um certo tipo de Rock, como tem em outros lugares. Então, até aí tudo bem. Aí veio o segundo evento, um sucesso enorme, quase meio, um milhão e meio de pessoas. de aniversário de 1985. Aí fizeram um outro, né? No ano de 1991, no Maracanã. Segura edição. Porque a cidade do Rock, ó, morreu, sabe? Não tem valor. Isso aí. Os Puletes sempre, os Puletes sempre dando valor pra cultura. Vamos parar com essa palhaçada! Foi 18 a 26 de janeiro de 1991. Sempre de janeiro. Sempre de janeiro. Porque era o início do verão, férias, escolares. Então era muito bom, pô. Era muito bom. Não sei por que botaram pra setembro agora, agosto, sei lá. É setembro. Por quê? Por quê? Aí pode não concorrer com o carnaval, né? Deve ser isso, né? Canalhas, corruptos, vagabundos! Aí começou a entrar a pitoca de pop. Um dia de pop. Aí teve Prince, Jimmy Cliff, Billy Idol. Teve Supla. Supla é massa. Angelina Havaí. Jonesy Rose. Fat Man World. Hopanova. Hopanova é o que fez no rock meu. Judas Priest. Megadeth. Globão. Sepultura. Serguei. Eddie Mota. Paulo Ricardo, que era o ex-RPM. Ahá. Capital Inicial. Infomens Association. E Titãs, ó. Até chegou aí, ó. Aí teve um longo período de crise. 10 anos sem o Rock Hill. A galera pediu Rock Hill, Rock Hill, Rock Hill. O Rock também estava no auge na década de 90. Quando o Ben deixou de vir pro Rock Hill, né? É... Várias bandas de 90 deixaram de vir pro Rock Hill. Mas foi feito em 2001 com maior garra possível. Porque o dólar tava lá em cima. Tava numa crise terrível. Tava um negócio... Tava tênis. Pô. Um mundo melhor. E foi o terceiro Rock Hill que foi uma coisa mais voltada para o mundo. E... Primeiro dia. Às 19 horas. Do primeiro dia. Acabou que vai falar a hora. Minuto. Então. 12 de janeiro de 2001. Vai ser importante, pô. De 2001. 3 mil rádios ligadas no Rock Hill. 522 TVs no mundo todo ligadas no Rock Hill direto. Assim, ó. Puuu. Ao vivo, assim, ao vivo, ó. Tá. E Iron Man foi um DVD que vendeu pra cacete. Tipo. Um DVD de Iron Man. Foi muito foda. O primeiro CD de Iron Man que eu escutei que eu tava muito foi Iron Man Rock Hill. É tudo que eu tava assim. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Aí, ganhou. Aí, eu falava, will. Aí, eu disse, aí, você ali não é letra, não. É. Não é letra, não. É. 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 Aí, nesse evento também teve cara em Brau, né. Leveu água? Não. Tá com sangue? Tô. Então toma água na cara. E nada me atinge. Nada me atinge. Eu sou da paz. É. Ia ter Rock Hill, depois de 2001. Ia ter 2004 ou em 2007. Mas aí a prefeitura, junto com o governo, pediu pra ser perto da Copa do Mundo. O que é isso? Passou pra setembro, por quê? Pra não coincidir com os shows de janeiro, que sempre tem uma prévia de carnaval, porcaria, porcaria, né? Começou porcaria aí. Foi em homenagem a Legião Urbana, que teve a banda Legião Urbana, a Cacepônia que é São Paulo. É, só, tipo, aí elas se juntaram pra cantar. Tipo, cada banda cantou uma música de Legião Urbana e fizeram um DVD com homenagem a Legião Urbana, Rock and Kill. É que é legal cada um pra fazer essa homenagem, mas é muito fraco ainda. É, ficou fraco, ficou coisa muito comercial. E, tipo, em vez de ser dois ou um dia de pop, né, foi quase três ou quase quatro dias de pop. Cláudia Leite, Felipeão da Fortuna. É o baú, o baú da felicidade. Falando do sucesso, que é bom também, toda vez falando do sucesso que tá lá. Então, é o Tilly Peps, foi fraco, eu acho, não foi domínio, né? É, Snow Patrol, NX Zero, Metallica, Slipknot, Water Red, Glória, TV Wonder. E, Daniela, meu irmão. A vota de Rose Rose e Axl Rose, lá, galego, lá, feio pra caramba. Ele cantou tudo errado, ele tava todo troncho. Ele tava cheirando pó. Mas isso antes, ele já tinha levado o nico, né? Em 2001, ele ficou quase nu. Aí chega um fã, tirando a roupa, põe abraçar ele. Bem, irmão, que sufoco, viu? O que a turma levou ali? Pô, querido, filho! Corre, negada! E pronto. Acho que salvou aí, foi Sofadalas, Lipnock, Evanescence, assim, né? Mas é muito fraco. Você esqueceu de dizer que criou memes nesse Rock in Rio 2011. Memes? Foi. Quem foi o memes? Hoje é dia de Rock, bebê. Hoje é dia de Rock, bebê. Eu adoro. Hoje é dia de Rock, bebê. É a primeira vez na arena do Rock, né? Porque eu sou Rock and Roll. Montiane Fá. O Tom Lone não quis dizer Hoje é dia de Rock, bebê. Hoje é dia de Rock e bebê. Hoje é dia de Rock e bebê e fumar maconha. Montiane Fá. Muito aríba. Ela quis dizer assim, não, há muito tempo. É, eu sou metaleira. Faz tempo que eu vou te enrolar e ela vai me enxergar. Montanha aí, a pessoa tá vendo. A pessoa fala o Tarninho, nós tá? É, fala o Tarninho. É, eu digo, é o Tarninho. É, eu digo, é o Tarninho. Abra, blá, 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 blá. Eu me enxergar, abrê, 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 abrê. Bom dia de Fá. E agora vamos para 2013, que é pior que teve. O primeiro deu quase 500 mil pessoas. O segundo deu mais ou menos 150 mil pessoas por dia. O terceiro deu. Chegou a ter 250 mil pessoas. O quarto agora, o 2011, foi 100 mil, 120 mil. O quinto agora, 2013, deu no máximo 85 mil pessoas. Foi um público razoavelmente bem. Mas, por que deu esse público fraco em comparação aos outros? Porque foi o Rock Hill que teve mais pop. A galera botou lá uns postos de Axé Rio, Pop Hill. Foi o ano da revolta. Foi o ano da tristeza do Rock Hill. Eu vou tocar um assunto aqui que eu acho que convém à maioria dos roqueiros. Poxa, o Rock Hill já é um evento para o Rock que não tem muito. Vamos e convenhamos. O Underground mesmo está aí. Aqui no Brasil, pelo menos, não tem muito. E a gente tem esse evento, que é mundialmente conhecido, para a gente nos expressar e ganhar espaço. E é muitos dias, quase 10 dias, 15. Isso, é tipo um carnaval do rock. Isso. Por que eu estou dizendo um carnaval do rock? Porque é semadoninho. Então, vamos supor que a gente bota um sambódulo ali, quando tem um carnaval, aquele... Onde passa ali a escola de samba. Aquela escola de samba. A gente botar esse Slipknot lá, tocando... Como combinaria. Eu ia achar massa, velho. Porque ele tem a máscara aí no canal. Eu ia achar do caralho. Os mangotos estão fudos com a gente. Eu ia achar do caralho, pô. Agora, eu vou perguntar a você, que gosta de Claudio Alente. Ia gostar? Ia gostar? Picar nenhum, vai tomar no c... Então, tem lógica, rapaz. Pegar, botar a Calda Lake no Rock Hill. Não tem lógica nenhuma. Acho que nem você, que gosta de Calda Lake, deveria ir aí. Teve aromê também, teve frejá. Mas, olha, foi muita merda, tá? Foi um dia de rock. Os outros dias tudo de pop. Pop rockzinho. E muito axé e muito samba. Nossa, eu tô jogando com raiva. Foi horrível. Foi, acho que ele queria acabar com o Rock Hill. Sinceramente. E esse ano, o que nos espera? Agora é esse ano. Será que tem alguma coisa... Você falou no começo que o Rock Hill não é Rock Hill. É, pelo histórico que a gente tá vendo, só vai regredir. É igual o Titanic. Tem hora que vai fazer assim. A pessoa fica bom. Mas agora tomou um Viagra. Agora, esse ano vai ser bom. Mesmo em setembro. Vai ser um pouquinho melhor que em 2011. Não vai ser melhor que em 2011 e para trás. Isso aí esqueça. Vai ter as bandas nela no Papo Mundo, como a gente diz, né? Vamos lá, abertura primeiro. A abertura. Vai ter a abertura de Queen. Ah, assim, eu sei fé demais. É, vai ter One Republic. Vai ter homenagem a Kassaheli também. Tipo no Brasil, sabe? Homenagem a Queen, homenagem a Kassaheli. Muito bom, pô. Muito massa, pô. Homenagem a Zubi. Ira. Gojira. Gojira. Gojira é uma banda de death metal. Gojira. Metallica. Motocrew. Korn. Mystery. Angra. Aí vai ter outro John, Paraná de Sucesso. Magic. Baby Brasil. Se Sofadal. King of Sonate. Holiday Vampire. CP22. Death Tones. Lamba Figode. Eita, Lamba Figode. Caramba, Figode. Vai ter Projeto for Six. Sleep Note. Fight No More. Mastodon. Oh, Mastodon. É do caralho, Figode. Mentira, né? Mastodon é do caralho, pô. Mastodon. Steve tá banda, porra. É muita banda, pô. Na Twitch, Steve Vai. Vai ter... Aí vai ter o pop, né? Aí vai ter uma noite pop. Sun Smith, Rihanna, Lulu Santos, que é um pop rockzinho. Mas tem uma noite só, pô. Glossos a Deus. Glossos a Deus. Não muito alegre, botaram o Katy Perry assim, ó. No cruzinho, assim, do rock alternativo. Vai ter também a Rá, Cidade Negra. Bom, né? Não, Cidade Negra, bom. E vai ter, é... Vai ter o suricato, bandas típicas daqui, entendeu? Esse mais no degrau ali do Brasil. Vai ser melhor que o 2013. E tá aí o Rock in Rio pra vocês. Então, curta aí, inscreva no canal. Dê o like se gostou. É muito importante pra... A gente aí que tá fazendo esse vídeo que não é fácil. Não é fácil. Ok? Trabalha e de noite a gente faz o vídeo. E no final da semana. Ferra do final da semana. Tá deu. E fica até madrugada. E se fizer faculdade, meu véio, que é broca mesmo. Curta a fanpage do Facebook. Segue a gente no Twitter. Escute nossos podcasts que tem no nosso blog aí. Futuramente nós vamos fazer um site. Também nós fizemos uma promoção aí. A promoção da camisa do Dia do Rock. E eu fui? Belle. Belle, Belle. Quem ganhou? Ela participou do Dia do Rock, né? 13 de Julho. Foi muito massa. A galera, todos que também mandaram a foto. Muito obrigado. Obrigado. Vamos fazer um vídeo entregando a camisa a ela. E não se esqueça de também comentar aqui. E botar isso como um favorito. Bom Rock Rio pra vocês. E tchau. Tchau. Falou. O que? Não, super legal. O que? Tô invadindo o tempo. O que? Como? E adiviso. O que? 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 Legenda por Sônia Ruberti